Na cidade de Manhoaçu, a polícia militar prendeu uma arma de fogo, que apesar de ser... É... é outra? Ah, achei que nós tava contando. É, que apesar de ser de fabricação caseira, é considerada de alta letalidade. Fabricação caseira? Essa arma é de fabricação caseira? Ô rapaz, eu vou te contar um negócio, hein? Eu vou te contar um negócio, hein? O objeto estava dentro de uma casa no bairro São Francisco de Assis. Fabricação caseira? Deixa eu chamar o Ivan aqui. Ô Ivan, eu fiquei com dúvida. Você tem informação? Você tem acesso ao boletim de ocorrência? Rapaz! Fabricação caseira, artesanal e de alta letalidade, viu Nicomedes? É isso mesmo que você ouviu. O caso aconteceu no bairro São Francisco de Assis, em Manhoaçu. E foi da seguinte maneira. Os policiais militares receberam denúncias de que um homem estava ostentando a posse de uma arma de fogo. Os militares, então, resolveram ir até o endereço. Chegando lá, quem abriu a porta da casa foi um próprio familiar deste homem. Aí, então, Nicomedes, ao fazer a busca, sabe o que a polícia militar encontrou? Não sou eu que vou te contar, não. Quem vai falar é o sargento Danilo Santos, da polícia militar, que participou da ocorrência. Ele estava lá e gravou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. No quadro do indivíduo denunciado, foi localizado uma arma adaptada de fabricação para a senção no caminho 9 militares, a qual está disposta como letra, lanterna e milha laser. Então, é uma apreensão diferente aqui no município de Manhoaçu, considerando que temos aprendido normalmente pistolas e bombas, né? Mas é uma apreensão de grande varia com a polícia militar. É uma arma que compõe o fogo no caminho 9 militares, que a gente retira de circulação, que poderia ser usada em prática delitosa, a prática de um circo, bom de bobo. Foram organizados também dois navegadores, dez cartulhos. Foi realizado o patrulhamento, buscas pelo indivíduo denunciado, contudo, este não foi localizado. O material foi encaminhado à delegacia de polícia civil para demais comunidades. Está aí, portanto, o sargento Danilo Santos, da Polícia Militar, a quem agradeço pela participação aqui conosco. Essa carabina 9 milímetros de fabricação artesanal, luta, mira laser e outras dez munições do mesmo calibre foram apreendidas pela Polícia Militar nesta ocorrência que aconteceu em Manhoaçu, Nico. Obrigado, Ivan, por sua informação. Deixa a arma, deixa a arma aí, deixa a arma aí, deixa a arma aí. É, deixa a arma aí, porque o pessoal de casa pode estar com a mesma dúvida que eu estou. Eu não gosto da expressão fabricação artesanal, mas eu respeito os repórteres que usam isso, né? Os representadores. Eu não sou dono de nada da língua portuguesa, né? Ela é só minha língua mãe, não mando nela, não. Mas a fabricação, para mim, artesanal, significa arte. Então, para salvar, guardar a beleza da arte, eu não uso a expressão artesanal para se referir a esse tipo de coisa aí. Eu vou começar também a abolir a expressão fabricação caseira. Porque a casa é um lugar sagrado. Vamos começar a chamar de fabricação autônoma ou independente. Ou de iniciativa própria. Ou de ousadia. Eu vou falar assim agora, mas essa aí, que foi chamada de fabricação caseira ou artesanal, ela, para mim, ela é um compêndio, né? Compêndio é quando você junta um monte de textos de xerox e coloca numa apostila. O professor fala, você vai estudar esse compêndio aqui, ó. Conjunto de leis. Ali, para mim, ela está com um monte de peças que pertenceram a outras armas. E aí, ele criou alguma parte dela. Essa parte que está mais em metalor aí, ó. A base, onde segura. Aí, ele pegou tudo isso e foi fazendo junção. E colocou mira laser, porque não tem como o camarada fabricar essa mira laser, seria onde? Então, ele tem uma fábrica. Então, ele tem uma fábrica. Olha lá. Olha a marca lá esquerda, na mira laser. Tem uma marca. É, que coisa que... Rapaz, esse... Ô, meu diretor, confirma para mim, esse armamento estava num bairro de Manhoaçu? Não. O que é isso, minha gente? Não, é verdade, o diretor está lembrando que constantemente chega a ocorrência de lá, a apreensão de submetralhadora. Lembrando que Manhoaçu... A gente passa sempre aqui no Distrito de Realeza, né? Manhoaçu. Manhoaçu está bem no entroncamento de rodovias. Vai para o Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo. Vem para a Minas Gerais. Manhoaçu está em Minas Gerais. Mas ela está bem nessa bifurcação aí, né? Cruz Credo, gente. Meu Deus do céu. Alta letalidade, hein? É, parece que as armas de filme de Rambo, não é não, diretor? É, ué. Ó, o diretor não lembra do Rambo, não, porque ele é novinho. Eu lembro, o Rambo era o nosso herói. Colocava uma faixa na testa, o homem fortão bonito. É, então, eu acredito que ele tenha feito só essa parte do meio. Não, deixa a perícia falar. E alguém da Polícia de Manhoaçu aí... Eu sei que o Buquerque Júnior tem muitos amigos lá. Pede eles, Júnior, para mandar depois foto dessa arma separadinha. Porque eu tive curiosidade. Tive curiosidade. É. Olha só. É. Agora... Agora, curioso. O diretor está lembrando aqui, ó. Nesse mesmo bairro, São Francisco e Manhoaçu, tem uma dupla que foi apreendida, né? Que envolve armamento do Rio de Janeiro e outras coisas mais. Foi nesse bairro aí, ó. Gente do céu. Paz no bairro São Francisco. Respeita ao menos o nome do bairro, gente. Cruz... 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 Miranese, oi?